Sempre avante, unidos iremos Mil vitórias, união e alegria Com valor e fibra tu és O orgulho de Santa Maria Avante internacional Para nós és o maior Contigo sempre estaremos Brilharás e serás o melhor Sempre avante, unidos iremos Mil vitórias, união e alegria Com valor e fibra tu és O orgulho de Santa Maria